Então, o nosso dente, através dos vasos sanguíneos, ele se comunica com todo o nosso corpo, certo? Então, uma vez você com a pulpite, inflamação da polpa, bactéria dentro da polpa, essa bactéria pode partir, se não for tratada, partir do dente, da cavidade interna do dente, para a nossa corrente sanguínea, e aí sim, se comunicar com o coração, dando endocardite bacteriana, se comunicando com o pulmão, dando pneumonia, se comunicando com várias regiões do nosso corpo, dando sérios problemas, e até mesmo podendo levar a óbito. Então, assim, como vocês veem, essa doença da cárie, uma vez não tratada na fase inicial, onde é um procedimento simples de tratamento, pode evoluir a uma situação bem séria, né? Levando a pulpite, e se não tratada a pulpite, levando a outras consequências a nível de vasos sanguíneos para outros órgãos, como também a nível ósseo, tá? Então, aqui o dente, ele está inserido no osso, tá? Que esse dente, se a bactéria que está dentro da polpa não for tratada, invadir o osso, você pode ter perda óssea. Então, forma lesões no osso, inflamações a nível ósseo, lesões, e aí a consequência é justamente a perda dentária, a gente vai precisar...